Ontem dois jogos fecharam a rodada no Campeonato Brasileiro, um deles, o CSA, venceu o Goiás. O destaque da partida foi a árbitra, depois de 14 anos, uma mulher voltou a habitar pela Série A. Uma noite muito especial para o futebol brasileiro e para todas nós mulheres. Essa é Edna Alves Batista. A paranaense de 39 anos foi quem comandou a partida em Maceió, no Rei Pelé. A última vez que uma mulher apitou uma partida da Série A foi em 2005. Além delas, outra mulher também fez parte do quadro, a bandeirinha Neuza Bach. A arbitragem do jogo Edna Batista. Ela é do Paraná, auxiliada por Emerson Carvalho e Neuza Bach. Um jogo histórico para o Brasil. Em campo, uma arbitragem sem polêmicas. O único gol do jogo foi marcado por Maranhão, que recebeu belíssimo passe de Patrick Fabiano. Agora, Edna parte para a França, onde vai apitar a Copa do Mundo Feminina. Não é fácil, é nervosismo, atenção, mas graças a Deus que uma equipe dessa deu tudo certo. Agradeço a todos e a Deus principalmente. Muito legal.